Está correto também. E quando eu vou para clicar dizem-me que, ok, parabéns, já te impaste no YouTube, mas tens de esperar 24 horas para ele ser transmitido em direto. Logo, ouvir em direto, ou seja, não é hoje. Portanto, vai acontecer, só que não é hoje. Tive-vos que me dê para fazer gravações, portanto, no YouTube queria ser o principal, mas se não só tenho um computador e tenho um telemóvel, portanto, vai ser assim mesmo. Alguma falha, alguma coisa que vocês notem, é uma coisa que eu devo aqui no bar, por favor, digam-me, porque estava o primeiro direto. E por alguma coisa, a câmera está sempre a falhar aqui no nosso Instagram. E eu sou a criadora e artista. Margarida, Margarida é o meu segundo nome e achei que era sonante, achei que tinha a ver comigo, porque eu sou uma apaixonada por flores, por natureza e, por sorte, tenho Margarida no meu nome. Então, acho que sim, era a minha identidade, portanto, fico de Ana Margarida. Eu já trabalho em pintura de móveis há cerca de sete anos. É uma paixão que eu tenho. Não diria que a paixão pela pintura de móveis, especificamente, eu tenho desde sempre. Tenho a paixão pela pintura em global, desde sempre. Eu tenho, efetivamente, começado a trabalhar diretamente. Eu, normalmente, o que eu faço é nas costas do móvel. Nas costas do móvel, costumo fazer, tipo, uma espécie de um croqui. Faço aqui as minhas experiências, vejo o que quero fazer. Neste caso, o que é que eu pretendo com este móvel? Eu tenho uma casa favorita, que é, de facto, o outono. E aqui, em frente, ao espaço onde eu estou, a casa onde eu estou, tem imensas árvores. Tenho aqui um parque e eu, todos os outono, já sou super inspirada pelas cores destas árvores estão aqui em frente a mim. E ali a passar, este assim meio cara, e a passar, e vi uma folha no chão, esta, que agora já está a ser um bocado mais seca, e pensei, não, a minha primeira cómoda, a minha primeira inspiração, o meu primeiro vídeo vai ser inspirado no outono, porque estamos no outono, e vai ser inspirado nesta folha. O que é que eu pretendo fazer? Portanto, eu digo sempre o que é que eu pretendo, porque eu acho que vai correr sempre bem, mas, pelo menos, as coisas não correm como a gente quer, mas também é que os gestos que a gente aprenda. Isto aqui, eu fiz um molde com a folha, para quem viu nos meus vídeos, eu fiz um molde, portanto, esta folha, como eu sabia que ela ia secar, porque estas folhas, elas estão secas e começam a secar, ou seja, depois é difícil fazer moldes, depois elas começam a partir, então, eu agarrei na folha, enquanto ela ainda dava para moldar, e fiz um molde. E com este molde, eu pretendo, pois, na parte da frente da cómoda, fazer várias folhas, e depois pintá-las com a cor do outono. Eu peço desculpa, mas o meu vídeo está a seguir abaixo. Para isto, eu, na cómoda, vou usar uma cor base, que é esta, que é o Old Oak, da Annie Sloan. Annie Sloan é uma marca com que eu já trabalhei logo no início, porque comecei a pintar móveis. Houve ali uma altura que eu deixei de a usar, mas sempre ficou, das marcas que eu mais gostei de trabalhar, e voltei a ela. Neste intervalo em que eu não a usei, há uma memoria na folha, acho que agora que ela está a esfera quarta. O Old Oak é uma shock paint, mas nem todas as shock paint nos permitem fazer certos trabalhos, como, por exemplo, super... de tintas, não dá, porque esta é uma tinta que seca com muita facilidade, portanto, ela é uma tinta aquosa, em que a base é o giz, portanto, ela por si só, ela seca com muita facilidade, e é muito difícil trabalhar várias tintas, várias cores ao mesmo tempo. No início da Annie Sloan, eu achei que assim não era, mas, pois, agora, nesta última vez que eu usei, experimentei num braço de madeira, experimentei várias cores, fiz o blending das cores, e realmente isto resultou de forma espetacular, consigo pôr água, também, porque, ao início, em alguma shock paint, não corre muito bem quando a gente juntava, ao mesmo tempo que não nos apintar, porque acontecem muitas coisas económicas madeiras, que elas começam a sangrar, sangrar isto, elas começam a ganhar uma cor que vem da madeira de dentro, devido aos tratamentos que ela levou, aos óleos que eles foram postos, à maneira como eles limpavam, e é difícil. Peço desculpa, mas o vídeo está sempre para ir a baixo, mas não faz mal. Também para a primeira vez tinha que ser assim mesmo. Como eu estava a dizer, dá para termos a nossa garretinha de água, o nosso pulverizador, que é este que eu uso, este aqui já está a ser um pouquinho partido aqui, mas é isto, tem uma pulverização contínua, e isto nós conseguimos usar com esta shock paint. Nós conseguimos trabalhar a água e a shock paint ao mesmo tempo. Esta cor, eu diria que é um branco sujo, assim mais amarelado, portanto é este que estão aqui, isto só tem uma primeira de mão, ainda vai ficar um bocadinho mais suído, depois de darmos o acabamento da cera, mais suído ainda vai ficar. Portanto, eu vou começar por dar a primeira de mão, da shock paint, aqui na cómoda, vou dar aqui nas costas primeiro, que é para lhes mostrar mais ou menos como é que esta tinta funciona. Portanto, é distribuída a lata. Vou só por aqui para baixo, um bocadinho, espero não desligar nada. Se alguém quiser comentar, eu agradecia, pelo menos para tentar perceber, se vocês me estão a ouvir e a ver. Ok. Estava-se com difícil encorrer. Não sei se é de internet, vídeo, às vezes vai... Às vezes não é de solução fácil. Esta tinta vem com esta textura, é quase como se fosse um hiongur, um hiongur de grego. Estão a ver? E é só mexer. E vai-se a ver o que é que nós queremos mexer aqui. É que ela normalmente, ela por cima tem uma aguadilha, uma água. e é isso que nós queremos envolver na própria tinta. Que é para trazermos o pigmento todo aqui ao de cima. E ela vai se manter sempre como se fosse um hiongur da textura. Estão a ver? Eu sei que ela, assim, parece que é um bocadinho espessa, mas não é. É fácil de pintar. E é o que eu vos estou a dizer. Podem diluir, se quiserem, uma porção desta tinta com água. Eu nem sempre o faço. Ah, só o pão diz que sim. Normalmente temos que logo à primeira diluir com água. Esta aqui não. Conseguimos trabalhar lá assim. E alguma dificuldade que a jantanha que tínhamos com o pincel, o correr do pincel, nós temos sempre que usar o nosso pulverizador, pulverizar um bocadinho, e rapidamente o pincel escorrer é melhor. Ok. Peço desculpa, mas o vídeo está efetivamente sempre a ir abaixo. Penso que será a palha de internet. Também peço desculpa pelo barulho de fundo, mas é que o senhor vai cortar a relva hoje. Portanto, também não correu bem ainda. Portanto, como podem ver, está tudo a correr bem, de início. Mas pronto. Olha, acabo de ter um bocadinho dos dedos, confesso. Pincel. Vocês podem usar vários tipos de pincel. Pincel. Peço desculpa. Podem usar vários tipos de pincéis. Vocês têm as trinchas, e depois têm os pincéis globais. Este é da mesma marca da tinta, é da Annie Sloan. Tanto um como outro dá para pintar este tipo de superfícies. Este é melhor no sentido que ele chega a qualquer canto. Ou seja, se eu estiver a pintar uma parte lisa, eu consigo chegar a este canto, normalmente sem prejudicar a minha pintura. As trinchas já são mais difíceis de chegar a cantos. Portanto, eu para pintar um canto, eu normalmente tenho que estar a fazer assim, e por vezes acabo por desfazer aquilo que eu tinha feito antes. Mas nesta situação, eu acho que está perfeitamente para usar os dois tipos de pincéis. Este aconselho para móveis mais trabalhados, este para superfícies planas. Portanto, vamos começar a pintar aqui esta lateral. Eu penso que dá para ver das duas formas, tanto em Instagram como no Facebook. Eu vou pôr aqui um adental por cima, porque eu normalmente tenho muita tendência a só clicar na minha e toda a gente esteja à minha boca. Portanto, vou fazer isto. Aqui, eu só limpei este móvel. Portanto, eu não tirei isto, porque são as costas. Isto é um bocadinho de tinta, mas não sei se vocês conseguem ver. Mas isto são as costas do móvel. Portanto, estas coisinhas assim não... Se fosse na parte de frente deste móvel, já teríamos que tentar tirar isto, provavelmente lixando. Ah, e outra coisa também para falar desta tinta. Esta tinta não necessita, as shock paints, normalmente, não necessitam que seja o móvel lixado primeiro. A única coisa é limpar o móvel, tirar todas as gorduras do móvel. Esta limpeza pode ser feita com água e sabão azul. A única diferença da água com sabão azul é que nós já colocámos água na madeira, ela vai absorver a água e temos que deixar o móvel a secar. Ou seja, se nós pretendemos trabalhar com o móvel logo, ou seja, limpá-lo e trabalhar logo assim, que é normalmente o que acontece comigo, eu não fico à espera que ele segue, porque eu tenho de trabalhar logo. Eu limpo com etanol. Eu posso-vos mostrar. Tenho aqui, só um pedido. Etanol é assim, este tipo de... Portanto, etanol é isto. É um álcool totalmente desnaturado. Isto podem comprar em qualquer loja de pranquearias, de ferragens, ou colher outros tipos de materiais para pintura e assim. O que é que ele faz? Ele tira as gorduras que estão sobre a madeira e seca rapidamente porque é álcool. Portanto, a seguir é limpar. Tentar sempre que o pano... Portanto, este pano limpou esta fórmula, como vocês podem ver, ele está completamente sujo. Mas ir virando as várias faces do pano até que o pano saia praticamente limpo. Isso quer dizer que o móvel já não tem gordura, já não tem sujidade. Aí, o etanol, que ele seca rápido e primeiro automaticamente pegar no móvel e começar logo a pintar. E por isso que eu fiz no móvel todo, na parte do frame, gavetas laterais, tudo. Atrás. Também eu fiz... Eu só não fiz para este pormenor tirar estes pecados de tinta porque como é que são as costas do móvel, não havia necessidade. Portanto, a tinta está mexida. Eu normalmente, depende da área que eu vou pintar, eu deixo o pauzinho aqui na tinta porque eu vou mexendo. E eu neste caso vou usar a trincha. Vou usar a trincha. Eu não vou, como é óbvio, acabar o móvel hoje. Hoje só vou mesmo iniciar este bocadinho e dizer basicamente o que é que eu queria fazer com ele. Queria e espero fazer com ele. E pintar aqui um bocadinho para vos mostrar a cor. Para alguém que não saiba ou que tenha medo de pintar, perceber que não é sempre tão difícil, não é assim tão difícil e que facilmente nós conseguimos pintar, eu normalmente, e aconselho sempre, a pintar sempre de um lado ao outro. Quando nós queremos uma pintura mais linear, ou mais lisinha, ou pessoas que gostam de uma pintura mais perfeitinha, atenção que ao pintar com pincel, normalmente ficam a notar-se a chave, e a pintura fica. Quem não gosta pode sempre usar o rolo. O rolo um dia também vou usar o rolo, que é para vocês verem. Só que o rolo, faz que prendo o rolo. A maioria deles que eu tenho e que uso, eles deixam uma pequena textura. Portanto, às vezes o que é que eu faço é, nas primeiras mãos, em grandes superfícies, em tampos grandes, em bufês, em cómodas grandes, eu dou com o rolo, e a seguir, depois, a última mão, já dou com a trincha. Portanto, é explicar a cor. Ou seja, o pincel tem que ter sempre tinta. Não vale a pena tentarmos pôr pouca tinta a tentar economizar, porque quanto mais já se economiza, mais de novo vamos ter que dar no móvel. Nas primeiras pinceladas, a minha preocupação, é basicamente cobrir, o que há para cobrir. Assim que eu cobrir a minha área, o que é que eu faço? Ou tem tinta no pincel ou não, vou buscar mais um bocadinho, e vou passar com leveza. Isto para quem quer uma pintura lisa, sem texturas, sem nada. E só puxo. Que é para endireitar o quê? A marca que as cerdas deixam. Estão a ver? Aqui a marca das cerdas, conseguem ver? Tenho aqui um mosquito, para me fazer companhia. Portanto, estas marcas, aqui está mais opaco, mas aqui dá para ver perfeitamente as cerdas do pincel. Convém sempre pintar de cima para baixo e sempre na mesma direção, porque quando queremos uma pintura lisa, volto a dizer, porque quando nós não fazemos, acontece isto. Eu não sei se conseguem ver aqui se não fica cruzada e para quem quer uma pintura linear e lisa, não fica bonito. Esta técnica do cruzado é para o tipo de pinturas texturadas que não estiverem interessadas, mas mais à frente eu explico no outro trabalho. Eu vejo aqui pessoas já aderiram, mas depois eu não sei se me estão a ver, se me estão a ouvir. Eu gostava que pusessem qualquer coisa, que comentassem qualquer coisa, ou menos que me dissessem olá, porque eu tenho a sensação que estou a falar sozinha. Ali o meu Facebook tem três pessoas, a ver. Aqui o Instagram por alguma razão passa a vida a desligar-se. Ok. Estou aqui a tentar perceber o que é que eu posso fazer. Eu tenho medo de carregar nos botões, mas eu vou carregar contato com pouca gente. Vou aproveitar e vou carregar. Não, não foi boa ideia. não foi boa ideia. Pronto, peço desculpa. Se agora que eu consigo porque é que será mesmo para inverter a imagem? Eu pensava que era para atualizar qualquer coisa. Está correto também. Olá? Alguém pode me dizer olá, por favor? Não? Vocês estão a comentar, não estão? eu comentei, a única pessoa que comentou foi eu. Adoro. Ok. E se eu carregar aqui? Mal, tentejam comigo porque eu vou carregar aqui numa coisa. Não, não, não faz nada. Estes que estão aqui também não faço a mínima ideia, mas eu vou carregar, ok. Os pedidos para entrar na tua sala. Ah, ok. Já percebi. tem aqui uma coisa muito gira a dizer pelo acenar, acenar, eu vou acenar a toda a gente. Acenar, acenar, eu vou acenar porque agora como tenho poucas pessoas consigo acenar. Mas eu não consigo acenar a toda a gente, não sei porquê. Quer dizer que já não estou cá, é isso? Ai, meu Deus. Ok. Mas pronto, eu estou feliz, faz as coisas que aqui estão comigo. São poucas, mas estão comigo, isso é espetacular. Eu não sei porquê, mas o meu querido marido já quis ter e já não está e a minha menina também. E a minha amiga e duas amigas. Muito obrigada. Muito obrigada. Portanto, vamos continuar um pequeno pormenor também a shock pain como já tinha dito, seca com muita rapidez. Ou seja, aquilo que eu acabei de fazer não convém fazer. Porque isto agora vai secar. E na próxima eu dei aqui umas pinceladas cruzadas para vos mostrar e deixo secar. Mas, o que é que eu faço? Vou buscar aqui a garrafinha, o pulverizador e vou pulverizar. Ok. Estão a ver como o pincel corre agora? Isto, nem todas as shock paints permitem que isto aconteça. Por isso é que eu me reapaixonei pela Annie Sloan outra vez. Há várias tintas que vão para fazer este tipo de trabalho. há um tipo de tinta que é clay paint, ou seja, é uma tinta à base de não sei muito bem do que. Sei que ela chama-se clay paint. Não sei se é de algum tipo de argila como base. Já tentei investigar várias marcas, mas é engraçado que ou que comercializam ou que vendam para Portugal ou em Portugal não existe. Existe de IY Paint que é da Debbie. Não sei se vocês seguem Turquoise Irish que é Dionne Woods. Ela é uma artista também de móveis americana e ela usa essa tinta que é uma clay paint que também parece ter uma textura espetacular e que faz trabalhos muito bonitos. Eu tentei procurar essa tinta e só se vende nos Estados Unidos. Não há representantes na Europa nem em Portugal. Quer dizer, se a gente for ao Etsy, uma plataforma de vendas, não consegue comprar a tinta. Por acaso, nunca tentei comprar através de lá. e pelo menos ela acaba por ser sempre um bocadinho mais cara através da plataforma da Etsy. Ok, já estamos aqui quase a cobrir a minha superfície toda. A primeira de mão que a gente dá normalmente é de mão da ajeneira, ou seja, é pintar, 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 e a nossa grande preocupação é cobrir só os passos que nós queremos pintar e não deixar nada por pintar. Isto é a nossa preocupação na primeira de mão. É, tenho aqui uma amiga que está a ver no directo no Facebook e que me já comentou. É que eu estou a ver é a minha Raquel, mas eu por alguma razão não estou a ver os comentários do Facebook. É para vocês verem enquanto eu percebo disto. Portanto, onde é que estão os comentários? Ah, tenho que me agora vejo os comentários. Ah, estamos, pois, lá está, isto é tudo muito lindo, mas eu não consigo ver os comentários. Ok. Obrigada, Raquel, por me teres dito. Obrigada, Natasha, também respondeste. Eu peço desculpa que eu estou aqui a tapar para o Instagram, mas deixa estar. Ah, quem é que me respondeu mais? A Raquel? Olá, Raquel. Pois, como é que eu ponho isto aqui a funcionar na imagem? Que assim, via tudo ao mesmo tempo e eu não consigo. E vocês devem estar a ver a minha carentonha agora colada ao ecrã, de certeza. Epa, a malta não percebe nada disto. Olha, muito bem. De repente, eu desapareci do nuvem. Será que é assim? Deixa-me cá ver. não, não é nada disto. Ok, mas assim já consigo, ou seja, minimizei aqui a minha imagem e automaticamente os comentários apareceram ao lado. Ok, pronto, eu vou ter que investigar isto melhor, porque eu realmente não percebo nada disto. Não é percebo imenso, que até parece que... Pois, eu estou com falhas de internet, é bem provável, porque aqui no Instagram isto está sempre a ir abaixo. Entretanto, no Instagram ela mandou-me dar uma volta, porque já não está a dar. Eu vou partilhar na mesma, aqui pergunta-se o que é partilhar, é claro que eu digo sim. Não sei como é que o vídeo ficou. Mas a Diana, a Diana partilha sem stress. muito bem. Então, vamos aqui puxar-vos aqui um bocadinho mais para a frente. Aqui. Aqui é para vocês verem. Obrigada, Raquel, obrigada. eu não sei se estou linda ou não. Estou um bocado nervosa, confesso. E o contorno nervoso dá-me para rir, mas como eu também estou sempre a rir, olha. Vamos então continuar, porque falta só este pedidinho antes que isto seque. aqui. vocês já tantas não conseguem sentir, nem conseguem ver, mas o pincel aqui já custa a puxar. Porquê? Porque lá está, eu acabei a conversa à meio, a tintura à meio para conversar e isto começou a secar. Realmente, torna-se muito difícil se vocês agarrarem no vosso água e no vosso pulverizador e pulverizarem aqui um bocadinho, conseguem depois voltar. Não vos aconselha colocar mais tinta. Já tem tinta, se vocês forem colocar mais tinta, acumulam muita tinta nesta zona. E para quem quer uma pintura mais lisinha, depois não fica assim tão bonito e depois antes de dar a segunda de mão, tem que se deixar esse excesso de tinta que o móvel tem. Esta cor é muito bonita, eu gosto deste tom de bege e as costas estão todas cobertas. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou dar uma segunda de mão aqui porque eu não vou experimentar pintar a folha, eu não vou experimentar pintá-la com as cores que eu acho, acho, são as que, as ideais que têm a ver realmente com o outono. Vou usar ali um verde, um laranja, um vermelho, tenho que fazer castanho, vou tentar fazer castanho, que não é das coisas mais fáceis de fazer, mas eu vou tentar fazer, que é para pintar esta folha. Mas esta folha está com este branco, eu não sei se vocês conseguem ver que ela está com um tom diferente do tom que eu pintei primeiro, porque eu primeiro dei a primeira de mão nesta cor, no old ochre. e depois por cima agarrei no meu molde, depois da tinta secar, agarrei no molde e moldei então a folha, fiz uma pasta com gesso, que eu também já vos mostro, e isto seca relativamente rápido. Eu não tenho uma grande proporção de quantidade de água para gesso, eu normalmente faço a olho até conseguir a textura que eu quero. também dá para vocês misturarem com tinta, tem que usar sempre um bocadinho mais da tinta, porque a água é muito mais fluida que a tinta em si, ou podem pôr água na tinta e a tinta também misturarem diretamente no gesso. O que eu que lhe fiz foi simplesmente juntar água e gesso, atingir a textura que eu quero, ou seja, ela não pode ficar muito líquida, porque ela não fica no sítio, ela começa a escorrer, mas eu quando fui fazer a parte como é que eu faço o gesso, como é que eu faço a mistura do gesso com água. Portanto, dei a primeira de mão e depois a seguir dei o gesso por cima, fiz o gesso por cima e agora vou dar a segunda de mão. À partida, e quase com certeza, eu quando dou a segunda de mão agora sobre aqui a nossa folha branca, eu vou sempre ver a folha porque ela está super texturada. Eu não sei se vocês conseguem perceber eu peço desculpa pelo doru e me susto. Ok, vamos lá, e se vocês conseguem e nem se quer sair dela, aqui. Às tantas não, isto, às tantas no telemóvel é o mais fácil, mas como o Instagram não dá em direto no computador, só no telemóvel, portanto, estão a ver, eu até faço assim para vocês perceberem que ela tem textura. E vamos pintar sobre ela uma segunda de mão. O processo é exatamente o mesmo, só vou mexer aqui um bocadinho a tinta, só que a garantia que o pigmento está todo misturado. Nós estamos a falar de uma tinta praticamente ecológica, ela não tem cheiro quase nenhum, o pouco cheiro que ela tem até é agradável, mas convém sempre misturar, como ela não é uma tinta sintética, as tintas sintéticas normalmente a gente misturando ela mantém-se sempre, aqui não, começa a surgir água em cima, água em cima, o pigmento começa a descer, isso é que eu mexo sempre. E vamos começar então através deste lado a uma segunda de mão, eu nem sempre dou uma segunda de mão nos móveis atrás, normalmente dou uma primeira de mão, mas como neste caso eu fiz esta textura e quero experimentar aqui como é que fica, porque normalmente o que eu faço é o gesso faço diretamente na madeira antes de pintar e neste caso eu fiz ao contrário, só para experimentar, porque eu estava com receio que a tinta pôs, de uma maneira que o peso do gesso acabasse por descolar, mas não, até correu bem que está super bem colado e aderido à madeira e à tinta, por cima da tinta. Portanto, aqui vou fazer exatamente o mesmo, vou pintar, atenção, que a tinta sobre uma segunda de mão já não corre da mesma maneira do que da primeira. Portanto, isto é uma cor mate e depois tem uma texturazinha, peço desculpa, apareceu-me aqui um pop-up aqui no, ok, que nos dá aqui mais ficção depois ao tentar pintar. vocês podem, se quiserem primeiro, agarrar no pulverizador e pulverizar. Ok. Isto já vos disse que dá uma pulverização contínua, não é do não, isto é contínuo, corrego uma vez isto, deita a água, parece louco e depois podem pintar assim sobre ela, estão a ver como ela corre super bem. Podem também misturar, tirar parte da tinta e misturar uma taça no recipiente à parte com água. Também não há uma fórmula, é conforme vocês gostam, se gostam mais fluida, menos fluida, só quanto mais água vocês colocarem diretamente na tinta, mais transparente ela se vai tornar. Agora aqui sobre a nossa flor, a nossa flor, não a nossa folha, temos de andar aqui um bocadinho às voltas, como ela tem textura, para ver se todas as partes apanham a cor. Neste tipo de textura, normalmente o pincel melhor seria este, o pincel oval, porque ela atinge todas as superfícies, ele chega a todo lado. Ok. Ok, Natasha, mas é a tua e a minha. É que eu já tive de jogar no Instagram porque ele está sempre a falhar. É a tua net que está a falhar. mas dá para ver bem, dá para ver, dá para perceber. E é obrigado que estás aqui também. Olha, veja, até vindo cá, se não estás a trabalhar, vinhas cá só a chavar a ajudar a menina. A trincha realmente torna-se muito mais difícil de conseguirmos depois, como isto é texturado, há aqui zonas que fazem aqui uns buracos, umas reentrâncias que é mais difícil de se conseguir com a trincha. Mas como não estou com muita vontade de sujar o pincel, o outro, eu vou ser teimosa, quem me conhece sabe que eu sou um bocadinho, e vou conseguir, isto eu vou conseguir. ok. Atenção, pois quando fizerem o molde, quando fizerem este tipo de trabalho, atenção ao lápis, porque normalmente o lápis, ele só consegue sobrepor à tinta. Ou seja, nós estamos a pintar e quando isto começa a secar, o lápis sobrepõe-se à tinta, normalmente. Claro que depende das cores, todas estas cores mais claras, isto acontece sempre. Isto porquê? Porque isto está a secar aqui e já estou a ver o lápis. Mas eu não estou muito preocupada, eu não vou usar esta cor, esta é a minha cor base, mas as folhas em si vão ter vários tons, tons quentes, de outono, portanto, eu sei que o lápis eu vou conseguir disfarçar, não é a minha preocupação. Mas eu sabia a partir daqui que isto iria a acontecer. Já há uma condição em outros trabalhos, eu fazer aqui o sketch a lápis, vi-me aflita, porque o lápis em certos distritos não me enganava e não apagava, não tirava a pensar que depois não se iria ver, isto se sobrepõe-se sempre à tinta, sempre. À tinta, neste caso, a choque, bem, porque eu por vez também uso tintas acrílicas, para fazer certos desenhos e certas pinturas aí não se sobrepõem. Mas acho que o peito normalmente às cores mais claras o lápis acaba por se sobrepor. Isto é super fácil a pintar. A tinta está super fluida, isto tinta-se muito bem. Entretanto, vamos acabar aqui a segunda de mão. Eu estou aqui a tentar-me colocar uma posição, uma maneira que eu consiga mostrar o que eu estou a fazer e não tombar para a frente. Eu vou ficar aqui com os pés dormentes e com uma dor de músculo nas pernas, mas está tudo bem. Está tudo bem. Ok, aqui está a segunda de mão. É difícil ver aqui que é uma cor clara. Ok. Vamos chegar aqui à... ... ... ... ... ... ... será que se eu desligar aqui esta luz que são tantas que eu tenho aqui umas coisas espetaculares que são os rings. Os rings. dá para ver mais ou menos. Dá para ver que aqui... Isto também está secar e é difícil de ver. Mas, aqui há transparências e aqui já se nota que está mais opaco. Isto faz imensa confusão porque a imagem é invertida, ou seja, vocês estão a ver exatamente ao contrário daquilo que eu estou a fazer daqui. Portanto, eu quando olho para o ecrã isto faz-me imensa confusão. porque este lado onde está a folha é o meu lado esquerdo e na imagem está completamente invertido. Por isso é que eu pareço que estou aqui um bocado à procura das coisas. Quando eu estava a dizer aqui nota-se não sei se vocês conseguem ver que aqui nota-se partes da madeirena por baixo e aqui já está opaco. Este aqui, este trabalho, neste caso, uma segunda mão estava feito para quem quisesse um trabalho linear. Para quem quer fazer o tipo de trabalhos de DKPs e coisas do género que depois eu também explico, se vocês um dia estiverem interessados, aí uma primeira mão dá perfeitamente porque o DKP basicamente é tirar aquilo que a gente pôs que foi a tinta. Esta vai ser a cor do móvel, a cor base e depois vai ter mais cor que é a cor que eu vou pôr nas várias folhas que eu vou colocar à frente. Eu, entretanto, vou girar o móvel que é para vocês verem. Isto é uma cómoda que eu roubei da minha mãe que foi oferecida por uma amiga dela uma cómoda simples linhas direitas. Eu tirei os puxadores mas isto que a prática vai lá, está bem? Isto que a prática vai lá. isto é uma cómoda super simples que tem estas ranhuras aqui nas gavetas. Portanto, quando nós estamos a pensar que tipo de trabalho é que nós vamos fazer neste tipo de móveis nós temos de ter sempre em conta temos de ter sempre em conta a madeira e os trabalhados que ela tem. Neste caso, eu queria fazer o tipo de trabalho mas como as gavetas têm estas ranhuras há sete desenhos que depois ficam desconfigurados. Então, optei por fazer as folhas porque também queria o tema do outono e acho que as folhas a gente consegue fazer o que nós quisermos porque acho que fica sempre bem porque não desconfigura o desenho em si. Mas, por exemplo, se eu, sei lá, quisesse fazer aqui a imagem a cara de alguma pessoa ou assim dificilmente eu iria conseguir por causa destas ranhuras. Mas agora paisagens elementos de natureza penso que dá. Tem os pedrinhos assim portanto, eu estou toda trocada. portanto, é uma cómoda bastante simples. Como podem ver podem trabalhar em qualquer tipo de peça. Ok? E as laterais também são simples. Assim. agora vou acabar com o vídeo vou virar isto para mim que está aqui uma dislexia brutal desta esquerda da direita mas eu vou chegar lá para o momento. Um dia deste também vos mostro o meu estúdio se vocês quiserem ver estúdio, atelier, oficina, whatever, é o que for para vocês verem. Vou tentar fazer vídeos que fluam de maneira diferente ou seja que não tenho estas falhas todas. Nessa altura já vou conseguir estar no YouTube porque daqui a 24 horas eu vou fazer um live e estou a pensar em fazer diretos destes uma vez por semana porque eu também tenho que ter tempo para outras coisas uma vez por semana sem fazer vídeos muito longos tentar um bocadinho ensinar algumas técnicas alguma coisa que seja do vosso interesse as pessoas que não estão a ver e que vão ver depois podem deixar comentários do que é que gostariam de fazer ou de aprender e de fazer também se eu souber fazer eu mostro se não souber eu prometo que vou tentar e vou investigar e vou vos mostrar como é que é porque sabe coisa que eu adoro investigar e inventar o próximo vídeo em direto posso vos dizer já que vai ser na próxima não esta que é too much for me para o primeiro início isto já chega na próxima quarta-feira vamos fazer outro vídeo em direto provavelmente será sempre volta desta hora meio dia 11 ainda estou tentando perceber mais ou menos mas todas as quartas-feiras vou tentar fazer um vídeo em direto e claro que eu vou sempre apresentar a cómoda vocês vão acompanhar a cómoda tentar provavelmente a próxima vez que virem a cómoda ela já está com a primeira de mão toda dada e vou vos mostrar como é que se faz a textura com o gesso portanto o gesso é isto vou vos mostrar como é que eu faço a mistura e como é que eu aplico se vocês puderem chamar amigos vossos que estejam interessados e partilhar também o link eu agradecia obrigada por terem aparecido de coração às minhas amigas que aqui vieram obrigada pela vossa companhia obrigada Catarina Raquel obrigada Natasha eu tinha mais pessoas ali no Instagram mas o vídeo foi abaixo e eu não consegui voltar atrás e pronto também não faz mal eu vou experimentar várias vezes para ver como é que isto funciona melhor obrigada e até uma próxima isto agora vai demorar um bocadinho aqui a tentar porque eu tenho que perceber onde é que isto termina onde é que está aqui o coisinho está ali termina a vida em direto obrigada por terem estado aqui comigo a sério obrigada do fundo do coração